Hello pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal E hoje, gente, temos lançamentos de Bruna Tavares Gente, na verdade, essa é a segunda vez que eu estou gravando este vídeo De coleção BT Disney Mini Mouse Gente, por quê? Porque a primeira vez que eu gravei ficou com ruído Ficou com uma... pegou aí uma rádio no meio de uma interferência Gente, não teve como editar o vídeo E eu estou regravando E foi um vídeo de primeiras impressões Então agora eu sei algumas coisas que eu já posso adiantar pra vocês Vou mostrar em detalhes, vou mostrar swatches Vou passar todos os produtos aqui com vocês E eu espero que vocês gostem e compreendam, né, gente? Algumas embalagens já não vão estar tão lindas, maravilhosas Como estavam antes Beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Me segue lá no Instagram E compartilha esse vídeo com todo mundo Então, bora lá testar essa coleção de BT Disney Mini Mouse Vem comigo Então, vamos lá Vamos falar de coleção de linha Bruna Tavares Em parceria com Disney E tem como principal personagem aí, né, a Mini Gente, primeiro Desde que a Bruna falou que ia lançar essa coleção Eu fiquei doida Quem me segue lá no Instagram Sabe que eu compartilhava sempre Toda vez que ela lançava alguma coisa Dava um spoiler Eu ia lá e repostava Então eu tava muito animada pra essa coleção Mais até do que qualquer outra coleção que Bruna tenha lançado Bom, segundo Gente, essa é uma edição limitada Uma coleção limitada Lançou faz pouco tempo Não comprei no lançamento Quem me acompanha no Instagram sabe De algumas coisas que estão acontecendo comigo E eu acabei não comprando, né, no lançamento Eis que, graças a Deus, eu consegui Comprar os produtinhos depois, né As coisas colaboram pra que tudo aconteça no tempo certo Bom, eu consegui comprar alguns produtos pra gente testar Vai ser muito legal E a coleção inteira, gente Ela conta com 16 produtos É produto pra caramba, gente São duas paletas de rosto Uma paleta de sombra Um BT Mirror Que agora é rose gold Temos dois glosses Temos quatro batons líquidos E seis batons em bala Gente, pra quem coleciona 16 produtos é coisa pra caramba E calculando mais ou menos Daria uns mil e cem reais Uma coleção inteira Tá? Uma coleção inteira de BT Disney Bom, eu, claro Não comprei tudo, né A coleção toda Gostaria 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 Não nego Mas comprei aquilo que mais me chamou atenção E o que estava disponível Por quê? Gente, lançou Eu não lembro que dia que foi Eu sei que foi na hora do almoço Lançou no site oficial de linha Bruna Tavares Depois Eu sei que logo, logo Apareceu na C&A Que daí eu vi que era uma parceria Né? Que eles tinham lá também E aí, gente Galera comprando loucamente no site Aí começou a esgotar tudo Aí a galera correu pro site da C&A Eis que depois de alguns dias Já entrou no Farmameik Que também acho que é o laboratório, né? Que eles fazem lá Entrou no site da Farmameik Começou a esgotar tudo também Gente, uma loucura Uma loucura A gente já falou um pouquinho lá no Instagram Sobre essa questão da urgência em lançamento Que é uma coisa que eu estou lidando também Estou aprendendo Que é não ter essa coisa de comprar loucamente Porque é lançamento Entendeu? Porque é uma coisa Querendo ou não, gente É um certo marketing Que rola aí E é isso que chama a atenção dos consumidores Pra que comprem logo o produto Pra que o produto venda Então é uma coisa que eu estou lidando Por isso que eu não estou trazendo tanta resenha De produto lançamento logo de cara Porque, gente Quem é pequeno As blogueiras são menores Como é o meu caso A gente gasta muito dinheiro A gente gasta muito dinheiro comprando lançamentos Pra trazer antes de outras blogueiras maiores Pra ganhar seguidor Pra ter mais inscritos Tudo mais Só que Né, gente Não há bolso Que aguente esse tipo de coisa Então é algo que eu estou mudando Eu estou sendo muito mais seletiva Com aquilo que eu estou Trazendo Aquilo que eu quero fazer resenha Porque tudo isso Né, tem um preço Então eu preciso priorizar Outras coisas na minha vida agora E não foi Né Me estrepando tudo em dívida Em lançamento Beleza? Eu espero que vocês compreendam Eu sei que muitas de vocês Já entenderam Já compreenderam Lá no Instagram E também já comentarem Em alguns vídeos aqui Espero que vocês gostem Dessa resenha Mesmo não sendo na Na semana do lançamento Né Eu espero que vocês gostem Da minha resenha De Bruna Tavares Né Dessa linha de Bruna Tavares Como eu sempre trago aqui pra vocês Os produtos da linha Eu adoro E eu espero que vocês gostem E eu vou falar as minhas considerações Com os produtos que ela lançou E mostrar tudo em detalhes Porque né A gente já sabe como funciona Então vamos lá Já falei demais E pega a pipoca e refrigerante O seu suquinho O seu cafezinho Pra ver essa resenha Que vai ficar grande sim Porque a gente vai mostrar Todos os swatches Tudo em detalhe pra vocês Tá bom? Já se inscreve Curte esse vídeo Para uma parte 2 Porque eu vou trazer comparações Dupes com outros produtos de linha Bruna Tavares Com outros produtos de blogueira Com outros produtos baratinhos Então espere Uma parte 2 Ou 3 Deste Dessa coleção Porque eu também quero trazer Um outro vídeo Só com a paleta de sombras Que é um tutorial mesmo Tutorial Agora a gente vai testar Talvez eu fique toda zoada aí Porque eu quero testar um Onde que é da lado Então vamos ter pelo menos Uns 3 vídeos Aqui no canal Então você já se inscreve Pra me ajudar E conhecer um pouco mais Sobre os produtos Beleza? Bom então O que que eu comprei? Oh meu Deus Oh meu Deus Fala demais, né? Vamos lá gente Coloquei aqui ó Numa caixinha Pra ser mais fácil Comprei minha gente A paleta de sombras O que dá dó É porque a embalagem Ela é branca E aí Eu sou estabanada Já tá sujando a minha paleta Mas olha só Tchau 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 sujo. Tudo bem, né? Faz relevo, porque isso acontece mesmo, né? Faz parte. Ó, já limpei. Agora tá certo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, gente. Eu tentei testar ao máximo aqui com vocês, porém vai ter resenha, vai ter algo mais detalhado, né? Quero usar mais a paleta de sombras, quero testar mais o Mirror, que ontem, inclusive, que eu testei a primeira vez, só testei no rosto, não testei no olho. Fazer outras makes com opções do batom, com só rosado, só alaranjado, lá no Instagram. Eu vou fazer vários vídeos separados, então me segue lá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu demorei um pouquinho, mas a resenha veio. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!